Olá, beleza? A gente tá no VEDA, né? A gente tá no VEDA Isso aqui tá pior do que o namoro no início, gente A gente tá se vendo todo dia, a gente já tem até a hora marcada de se encontrar Hoje é aquele vídeo de alegria, aquele vídeo que todo mundo gosta As minhas top 5 máscaras Desmaia, filhos Mas antes já peço pra vocês, por favor, em clicar em gostei Que você clicando em gostei, você me ajuda bastante na divulgação E assim também eu vou saber que você gosta desse vídeo Eu vou trazer ele mais vezes, mais vezes, mais vezes, mais vezes Mas antes, o que a gente vai fazer? Segura o Zé! Você está no tédio? Tá procurando coisas novas? Então, venha para arroba carolbeleza que inspira Venha fazer parte da família que menos cresce no Instagram Lá você vai encontrar fotos engraçadas Fotos de produtos babados E muita maluquice Arroba carolbeleza que inspira Venha fazer parte dessa família Vamos começar então com a máscara Amarula da Felps Adoro falar Felps Fala Felps Felps Essa máscara aqui de Amarula, que é de hipernutrição Eu já recebi da marca já faz um bom tempo Com essa aqui, minha filha não foi diferente Mas como vocês sabem, eu recebo bastante coisa Então eu vou assim, me organizando para poder testar tudo Ela tem um cheiro super agradável O efeito dela é imediato de Smile's Fees Smile's Fees Independente do tempo que você vai deixar no seu cabelo Se você deixar 5 minutinhos, ela já dá um efeito legal Quando você tem um pouquinho mais de tempo Que você deixa de 10 a 15 O efeito fica tipo radiante Meu coração está radiante Bate feliz, acho que é o outro E vocês sabem que pra mim não adianta Eu gosto de olhar aqui atrás Os mínimos detalhes Vem dizendo que essa máscara é inovadora Que ela contém o óleo do fruto da Amarula Que ela é enriquecida com vitamina C, ômega 6, 9 Que restaura o cabelo Dando muito, muito brilho Então é por esses componentes que a máscara dá esse super efeito Próxima máscara Joga assim Ai, a máscara tá leve, essa doeu até aqui no meu peito Como é que faz? Quando a máscara tá leve, é que tá acabando, gente Essa aqui é a máscara MAP da Sagi Eu até já gostei pra vocês em um vídeo Acho que foi do Spadei Que quanto mais tempo você deixa ela no cabelo Melhor ainda o resultado Ela é uma máscara reconstrutiva Ela é ótima pra você usar no coronograma capilar Porque ela é super potente Aqui no verso mesmo vem dizendo Que ela é uma máscara que recupera a elasticidade dos fios Com os cabelos que estão muito danificados Ressecados e porosos Ou seja, aproveita também se por alguma casa Você tá procurando alguma máscara assim de recuperação Se o seu cabelo tiver elástico Passado por algum processo químico Ou por algum alisamento Ou realmente deu ruim aí em alguma situação Essa máscara aqui realmente, gente É mega reconstrutora E eu adoro usar Próxima máscara Let's Care Banana Splits Essa máscara aqui, gente Eu recebi o ano passado Eu já tinha testado ela algumas vezes Mas não tinha assim, dado assim Aquela ênfase Pra bater o martelo pra dizer que é boa Toda vez que eu utilizo ela No processo de hidratação Eu gosto bastante Porque ela deixa o cabelo assim, sabe Ao mesmo tempo com volume Mas é um volume assim, digamos Mais natural do cabelo Sem frizz Um cabelo assim, mais encorpado Aqui no verso vem dizendo Que é uma máscara super hidratante Que contém extrato de banana e aveia Previne a quebra do cabelo Fortalece o crescimento saudável Dando muito brilho aos cabelos O cheirinho dela é Nem percebeu a pergunta É de... E ela é do que, minha fé? É das baratinhas A gente gosta de máscara potente e barata Então pode se jogar ali Desquer, vocês sabem, gente Ela é com tudo no mercado A próxima máscara é... A mecha A mecha da Haskell Essa máscara aqui, gente É um controle de volume Se seu cabelo é muito cheio Volumoso Eu não tava assim Gostando muito dela Porque eu sempre utilizava E finalizava logo com o secador Ou chapinha Agora quando eu uso E eu deixo meu cabelo secar ao natural Eu gosto mais Porque eu sinto que ela controla o volume E eu consigo usar ele assim Sem ter que finalizar Ela é uma máscara A base de ameixa preta Mais colágeno vegetal E eu já falei pra vocês Que toda máscara que contém colágeno Ela tem o alto poder De enrijecer a fibra do cabelo Deixando ele ainda mais alinhado Mais estruturado Tirando o frizz Tirando aquele volume indesejado Que é meio frizzado Que a gente não gosta E ela dá um alinhamento perfeito pros fizz Então toda vez que você vê colágeno Se joga Porque vai deixar o cabelo mega alinhadinho A próxima máscara é... Aquaflora Essa aqui é a piscina sol mar Eu já mostrei pra vocês num outro vídeo Dando dicas de máscaras Pra cuidar do cabelo Pós sol, praia, mar, piscina Essas coisas todas Então essa máscara aqui Ela é a base de água de coco Não é coco É água E aqui no verso vem dizendo Que ela hidrata, recupera e nutre Ou seja, ela faz um geralzão Eu indico essa máscara aqui Pra quem tem pouco cabelo Cabelo mais fininho Que é um cabelo que vive quebrando Vive arrebentando Principalmente se você tem pouco cabelo E você gosta de fazer um babyliss Uma chapinha, um secador Então o cabelo parece que nunca cresce Já cresce, já danificado Você pode estar sempre utilizando ela Ela pode ser numa etapa de hidratação ou nutrição No seu cronograma Que ela vai sempre assim Fazer um geral Um recupera No seu cabelo Aí você fala Por que não na recuperação? Não Porque é uma máscara que não chega a ter um teor de reconstrução Ela fica ali assim Num médio Medio Tá pensando que acabou? Acabou né, ô Jéssica Trouxe umas duas dicas pra vocês Eu sei que vocês sempre me pedem Carol Que a gente quer umas dicas baratinhas De produtos que a gente vai encontrar Seja em qualquer canto do mundo Essa aqui é a manteiga Da Soft Hair É Argan e Arginina Essa máscara aqui você pode fazer hidratação Ou nutrição no seu cabelo Ela dá um efeito Mega, mega, sabe? Super, ultra, mega Powered de Maia Fio Não tenho o que falar, gente Quem me acompanha aqui há muito tempo Já sabe de cara Que eu ia falar bem dela, né? E a outra máscara É essa aqui da Kera Max Da Skaf A proposta é tipo aquele da L'Oreal É tipo aquele ali A proposta é a mesma Pra lavar, condicionar, hidratar É tipo um 5 em 1 Isso aqui, minha filha Já vi vendendo até no Guanabara Tudo por você Essas foram então As minhas top 5 máscaras de Maia Fio Uma 2 bônus aí pra você que é esperta Espero que vocês tenham gostado Os preços sugeridos Eu vou deixar aqui no box de informação pra vocês Se você for aqui do Rio Eu indico a Rio Bell Porque ela tem em tudo quanto é canto E o precinho é super bacana Clique em gostei Se você gostou desse vídeo Não deixe de você se inscrever aqui abaixo no canal Se você ainda não é inscrito aqui Me acompanhe também lá nas redes sociais ArrobaTarauBelezaQueInspira É o meu Instagram Vai lá pra gente se curtir Lá às vezes eu até mostro Resultados de cabelos Que não deu tempo de trazer a resenha aqui pro canal Mas eu mostro lá Então ó Fica agudadinha Um super beijo E até amanhã Que a gente tá no Vida A gente se vê todo dia Tá pior que relacionamento no início Vamos lá Tchau 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 Tchau